Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. É o seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre uma outra objeção. Existem 22 objeções clássicas, objeção que quase toda empresa tem. Vou falar só algumas aqui nessa semana, porque obviamente não daria tempo de falar das 22 nessas aulas curtas. Essa objeção é, eu acho que isso não dá certo para mim. É uma objeção boa. Por que ela é boa? Porque a pessoa já acredita que dá certo, só que para ela, ela acredita que não dá certo. Por quê? Ah, porque eu tenho três filhos, porque eu sou advogado, porque eu viajo muito, porque eu sou baixo, porque eu sou alto, porque eu tenho os olhos verdes, porque eu tenho os olhos azuis. Condições da pessoa que fala, no meu caso isso não dá certo porque eu tenho uma empresa pequena. Não dá certo porque eu tenho uma empresa grande. Como é que você mata essa objeção? Você vai escrever a seguinte frase na sua mensagem de vendas. Funciona mesmo se, mesmo se, mesmo que, ou funciona, por exemplo, funciona mesmo se você não entender nada de marketing. O método 8P funciona mesmo se você não entender nada de marketing. Funciona mesmo que você tenha uma empresa apenas com um colaborador, que seja você mesmo. Funciona mesmo se você for um pet shop, um hospital, uma escola, um hotel, um fisioterapeuta, uma nutricionista, mesmo que você seja um advogado, um médico, um psicólogo ou uma nutricionista. Funciona mesmo se você for um profissional liberal. Funciona mesmo se você estiver montando o seu negócio. Funciona mesmo que você tenha só um ano de negócio. Funciona mesmo que você tenha mais de 10 anos de negócio. Funciona mesmo se você vender pela internet. Funciona mesmo que você venda fisicamente numa loja. Então, o funciona mesmo que você vai englobar as grandes categorias para que uma pessoa fale. Ah, mas espera aí, eu sou advogado e ele está falando que funciona para advogados também. É interessante isso. Eu sou médico e ele está falando que funciona para médicos. Eu tenho uma empresa de um funcionário e ele está falando que funciona para mim. Ah, que interessante. Funciona mesmo se, funciona mesmo que. É assim que você mata essa objeção. Então, aqui embaixo, escreve a sua frase do funciona mesmo se ou funciona mesmo que. Funciona mesmo se, funciona mesmo que. Então, escreve aqui embaixo para você treinar. Ok? Até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí